Para viver um grande amor. Para viver um grande amor é preciso muita concentração e muito siso, muita seriedade, pouco riso para viver um grande amor. Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher, pois ser de muitas, poxa, é de colher, não tem nenhum valor. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora com uma espada para viver um grande amor. Para viver um grande amor, vos digo, é preciso atenção com o velho amigo, que porque é só vós quer sempre consigo para iludir o grande amor. É preciso muitíssimo cuidado com quem quer que não esteja apaixonado, pois quem não está, está sempre preparado para chatear o grande amor. Para viver um grande amor, na realidade, há que compenetrar-se da verdade de que não existe amor sem fialdade, para viver um grande amor. Pois quem traz seu amor por vanidade é um desconhecedor da liberdade, dessa imensa, indizível liberdade que traz um só amor. Para viver um grande amor, eu vou, além de fiel, ser bem conhecedor de arte culinária e de judô, para viver um grande amor. Para viver um grande amor perfeito, não basta ser apenas um bom sujeito. É preciso também ter muito peito, peito de remador. É preciso olhar sempre a bem-amada como a sua primeira namorada, e sua viúva também, amor talhada no seu finado amor. É muito necessário ter em vista um crédito de rosas no florista, muito mais, muito mais que na mudista, para a prazer ao grande amor. Pois o que o grande amor quer saber mesmo é de amor, é de amor, é de amor a esmo. Depois um tutuzinho com torresmo conta a ponto a favor. Conta a ponto o saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas, molhos, estrogonoffes, comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor. Para viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre junto, e até ser, se possível, um só defunto, para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente, não só com o corpo, mas também com a mente, pois qualquer baixo seu, a amada sente e esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês, sem cortesia, doce e conciliador sem covardia, saber ganhar dinheiro com poesia, para viver um grande amor. É preciso saber tomar uísque, com um mau bebedor nunca se arrisque, e ser impermeável ao disque-disque que não quer nada com o amor. Mas tudo isso, meus caros, tudo isso, não adianta nada, se nesta selva oscura e desvairada, não se souber achar a bem amada, para viver um grande amor. Obrigado.